Nosso primeiro assunto de hoje, uma nova onda de informações de bastidores indica que o apresentador William Bonner deve deixar a Rede Globo em breve. Ele próprio teria manifestado sua pretensão em se aposentar para aproveitar a família e viajar pelo mundo, conhecer lugares que ainda não conheceu. É pelo menos a quarta vez que esse tipo de notícia se espalha pelas redes sociais, alguns meios de comunicação nos últimos quatro anos. Em 2021, foi colocado que ele seria demitido por conta dos indicadores de audiência, que estavam muito baixos no Jornal Nacional. Em 2023, falou-se que ele estaria se aposentando antecipadamente e, com isso, deixando a apresentação do programa. Afirmou-se na ocasião que a Globo teria aumentado seu salário para cerca de R$ 2,5 milhões para que ele ficasse na bancada do JM. Mais recentemente, durante um curto período de férias, os rumores voltaram a circular com intensidade. O apresentador voltou a negar e disse que existe uma rede de disseminação de informações falsas contra sua pessoa. Mas a queda de audiência da emissora é inegável e o programa também vê esvaziar os seus espectadores por conta de um fator muito impactante na atualidade. As redes sociais, que passam o dia inteiro trazendo notícias, comentários, novidades. Na hora da apresentação do programa, à noite, o espectador fica com a sensação de já estar sabendo de tudo aquilo. O jornalista Euler França Belein, do portal Opção, fez o seguinte questionamento. Aspas. William Bonner recebeu proposta de R$ 2,5 milhões para continuar na Globo. Ele prossegue. O apresentador planeja se aposentar? Talvez seja necessário aposentar um modelo de jornalismo. E não o jornalista. O tipo de jornalismo que não mostra todo o Brasil. Fecha aspas. E eu prossigo aqui. Que não mostra todos os lados da notícia e que não se constrange em fazer política abertamente em favor de um determinado grupamento partidário. Aquele que está no poder libera benesses para a emissora e do qual Bonner faz parte. Talvez o Jornal Nacional, o jornalismo da Globo, devesse assumir sua postura. Fato é que sites e canais especulam que o jornalista estaria cansado e pensando em passar uma temporada no exterior. Talvez seja verdade. Talvez a vontade exista. Mas também é provável que permaneça ao menos mais uns cinco anos no comando do carro-chefe do jornalismo da Globo. Bom, vamos a mais uma história no vídeo de hoje. Os jornais desta segunda-feira trazem manchetes sobre a renúncia de Joe Biden da disputa pela reeleição nos Estados Unidos. A Folha de São Paulo, sob pressão, Joe Biden desiste de ser candidato e apoia vice contra Trump. Na primeira decisão do tipo, desde 1968, o democrata cedeu a apelos de que não reúne condição cognitiva para disputar a reeleição. A Folha também traz ampla matéria sobre a prefeita mais velha do Brasil, Graça Carrazone, do MDB, da cidade de Itambé, Pernambuco. Aos 85 anos, ela critica a pressão pela saída de Biden e vê a velhice como ativo. Bom, no caso de Biden, não foi apenas a velhice. Jornal Estado de São Paulo, Biden desiste de reeleição e apoia Kamala Harris para a Casa Branca. O Globo aponta que, com a desistência de Biden, a disputa americana apresenta uma nova reviravolta. E, para finalizar, acerca do assunto, o deputado cearense Carmelo Neto divulgou o vídeo em suas redes sociais defendendo a renúncia de Lula. Ele afirma que o suposto presidente brasileiro apresenta sinais claros de problemas cognitivos e, em suas falas, comete uma série de impropriedades e atropelos que terminam comprometendo o equilíbrio da nação. Como nas declarações que impactaram na alta do dólar, sobre corintianos e mulheres e sobre pessoas com deficiência. Urgente! Biden acaba de desistir de disputar a reeleição nos Estados Unidos. É o desespero batendo na porta da esquerda americana. Em 1924, é Trump e, em 1926, Bolsonaro presidente. Bem que o Biden brasileiro podia aproveitar a carona dos Estados Unidos e renunciar logo, né? Carmelo Neto entende que seria de bom termo se Lula realmente pedisse para sair, devolvendo o Brasil ao caminho da estabilidade. Tony Rodrigues, Além da Notícia.